Opa! E aí, Elite Clássicos! Tudo certo com vocês? Eu sou isso! Tô de volta com The Legend of Zelda, Uragl of Seasons, mais um sábado então. Estamos aqui na dungeon número 8, né? Ela tecnicamente é a última dungeon, né? Sem contar ali o finalzinho, né? Aquelas dungeons de Ultimo Chefe, mas... Estamos aqui para pegar mais uma das essências e dar prosseguimento no jogo. Pra gente poder finalizar ele. Eu pretendo fazer tudo que der pra fazer, né? Tirando a parte dos corações aleatórios lá, talvez eu deixe eles pra lá, né? O que é largado pela Maple e aquele coração que você ganha na árvore, né? Você plantando e podendo ter uma chance de conseguir. Não é porque, né? É aleatório. Está meio que fora do meu controle. Enfim, eu vou usar aqui o meu Hyper Sling pra gente poder... Epa! Não, não foi. O que aconteceu? Tá apagando... Ok, tem que ser rápido. Ok. É... Tem um baú ali. Alguns bloquinhos suspeitos. Ah, eu lembro disso aqui. Eu tenho que arrastar blocos. Esse é o tipo de puzzle que eu gosto. Muita gente não gosta. Compreensível, eu digo. Tá, primeiro de tudo... Vou empurrar esses caras aqui. Certo? Ou eu já fiz errada? Eu acho que eu já fiz errada, hein? Não era pra ter empurrado aquele primeiro. Tá, tudo bem. Vamos resetar. É porque eu não parei pra pensar muito. Deixa eu ver aqui. Eu tenho algumas opções. Esse cara vai pra baixo. Espera aí. Eu quero lançar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Vamos lá. Isso me lembra aqueles puzzles lá do jogo do pateta. Do... Do Super Nintendo. Eu acho que foi a primeira vez que eu joguei um jogo que tinha esses puzzles de bloco. Cara, como eu fiquei tempo. Deve ter ficado uns 20 até o momento tentando resolver aquilo. Depois que eu resolvi o primeiro, eu tive que resolver o segundo da primeira fase. Aí depois, foi só adversão, né? Eu fui aprendendo aí as manhas. Ok. Agora eu não preciso mais desse bloco aqui. Eu vou empurrar ele pra cá. Eu acho que... É isso daí. Aí eu empurro ele pra baixo. Apesar de eu ter a chave pra abrir ali, eu quero resolver esse puzzle logo. Ih, escorrega. Ok, agora eu só empurro todos eles pra direita. Eles vão se encaixar ali nas... Ali é onde. Tem que encaixar. Aparece essa escada. Eu não sei se eu devo descer aqui agora, mas vamos ver. Vou descer. Eu espero que eu não precise refazer esse puzzle. Oh... Ah, não. Peraí. Eu tava sem a capa, por isso que eu caí. Ah, mas também tá escorregando pra caramba, hein? Se tiver o anel da... Que... Que te ajuda, né? Eita. Evita aí você escorregar no gelo. É melhor trazer ele. Eu não trouxe porque eu achei... Eu não achei necessário, moço. Oh... Mano, aquele... Aquele... Esse daqui... Esse... Caramba... Essa esteira aí... Seja lá o que for. Caramba, eu não tô conseguindo controlar porque tá escorregando. Ok, calma. Ele tá empurrando pro outro lado. Aí se eu... Eu só aperto... Eu tenho... Eu, naturalmente, eu aperto pra esquerda. Pra poder pular pra outra plataforma, mas a... A esteira já tá rodando pra... Pra esquerda e... O link, ele vai com tudo pra lá. Eu não consigo controlar ele direito. Essa parte aqui é... Bem difícil, hein? Olha lá, parece que tem uma inércia estranha. Ah... Vou te contar, hein? Se eu conseguisse evitar ele... Assim... Aí, ó... Tá aí. Tá resolvido o problema. Daqui a gente tem que tomar cuidado pra não cair, porque senão eu vou ter que voltar de novo. Ali pela direita... A gente não quer isso. Ô, ô, ô. Eu quero, Fadinhas. Volta aqui. Fada mais importante com o coração, né? Ok. Ela cura mais. Tá, liberou ali uma ponte. Eu já passei por aqui, né? Tá, isso significa que se eu quiser chegar aqui, basta eu vir por aqui, né? Aí eu dou uma volta do... Do cão aqui, hein? Pô. E a novidade da semana, vocês viram que lançaram um cara... Não sei se foi um cara, ou se foi um pequeno time independente. Os caras refizeram, né? O Link's Awakening, o Zelda Link's Awakening, pra PC. E o jogo, ele roda bem legal, bem suave as animações, widescreen, tem um monte de coisa legal lá. Eu acho que quem baixou, já baixou, porque a Nintendo já mandou derrubar. Já derrubaram já, na verdade. Fazer o que, né? A propriedade dela e eu dou um... Eu... Eu baixei! É... Eu baixei o... O aplicativo, mas... O jogo eu ainda não joguei. Mas eu acho que quem não baixou, já era, porque tiraram ele do site da It. Bom, uma vez na internet, sempre na internet, né? Sempre vai ter alguém que vai... Fazer o upload dele. Não contem comigo pra isso, porque eu não quero... Me encrancar, hein? Enfim. Enfim. Agora eu... Piso aqui... Aí abre ali, eu tenho que colocar um... Um vaso ali. Ó, tem um pouso, ó, esse aqui. Consegui quebrar um bloco... Opa! Como eu caí ali? Meu Deus. Acho que eu tenho que matar eles pra... Seguir. Mas eu vou vim pra cá. Tem um baú ali, e eu acho que é uma chave. Peraí, eu posso pular. Por que eu tô esperando essas plataformas? Ok, apitou. Tem esse cavaleiro aqui. A morning staff. Ai, ai. Tá, eliminei ele. Fez um barulhinho, e aí? Um pouco mais sementes aqui, ó. Ah, uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra vocês é que essas sementes aqui de Gale... Se você jogar nos inimigos, eles... Sei lá, eles são levados pra cima. Eles desaparecem. É tipo um insta-kill. Mas você não ganha nenhuma recompensa, né? Tipo... Ih, tem dinheiro. Tá, é uma teia, apitou alguma coisa... Provavelmente abriu uma... Ah, abriu aquela porta ali, ó. Na esquerda. Agora eu posso ir pra lá. Não, mas os coelhinhos ainda estão aqui. Peraí. E tá... Não, tá trancada a porta. Não entendi. Tá, eu vou tocar a flauta aqui. Porque eles não gostam do barulhinho da flauta. É. Um só... É, eu não entendi porque... Enfim. Tá aí a chave do chefe, né? Caramba, tem tantos baús pra eu abrir. Olha... Olha só onde eu saí. Engraçado, o jogo tá dizendo que tem um baú pra cá. Ali, né? Tá, tá certo. Eu fui aqui. Ok, vamos abrir essa porta então. Obviamente isso aqui é suspeito. Peraí, deixa eu pegar meu boomerang mágico. E acabar com esses caras. Hum... É... Acho que não dá nem nada ali, não. Ok. Qual o bloco que tá mais errado aqui? Esse... Acho que não tem nada aqui. Até porque se tivesse teria apitado... Ah! Eu lembro desse aqui. Dessas... Pedras de gelo. Tem a corujinha ali. Acho que a corujinha, ela disse... É... Que as... Pedras... De gelo... Sei lá... Podem ser usadas como lança, não é? Tá, aqui eu tenho que seguir a estátua. Eu tenho que fazer o exato caminho dela, senão... Eu não sei o que acontece. Eu já... Já perdi aqui. Acho que era assim. Como não? Não era aqui. Vamos ver. Ah! Ela tá fazendo um padrão diferente agora. Ela tá fazendo zigue-zague. A zigue-zague é mais fácil, hein? Ali no penúltimo ele virou. Acho que foi assim. É... Cuidado! Aham! Olha só! Esse puzzle aqui, ele não... Não é o mesmo assim. Ah! Eu peguei um padrão fácil agora da segunda vez. Bom pra mim. É... Eu lembro disso aqui. Lá embaixo tem uma sala cheia de lava. E eu não consigo prosseguir. Vou até mostrar pra vocês aqui. Tá pitando aqui, já. Aqui eu consigo vir pra cá. Tem uma escada, um baú. Vamos ver o que dá pra fazer por enquanto. Aí. Bombas. Se o jogo tá me dando bombas, é porque eu tenho que estourar em um... O bichinho quer usar isso aí. É porque eu preciso fazer alguma coisa. Ok. Eu vou levar esse carrinho pra cima. Pra cá. Eu lembro que eu tinha que fazer isso. Cara, eu ainda não peguei o segundo escudo, né? Eu... Eu tenho que pegar o minério... A outra parte do minério, pra poder fazer o escudo. Escudo de level 2. Acho que só assim... É... Acho que não é aqueles carinhas que... Esconderam a minha chave, sei lá, alguma coisa. É... Eu posso abrir aqui. Aí tá trancado. Tem uma alavanca aqui. Pra... Alternar aqui os trilhos. Hum... Eu não sei. Se eu deixo assim... Ali tá trancado. Ok. Aqui é aquela sala com lava. Aqui é aquela sala com lava. É... Não tem muito o que fazer aqui. Então é o seguinte. Eu acho que eu vou voltar. Eu vou voltar... Pra aquela sala onde tinha aquelas pedras de gelo. Aqueles minérios de gelo, sei lá. É... Aquela ali é tipo um cristal, um gelo, alguma coisa assim. Aquela pedra de gelo a gente pode carregar ela pela dungeon. Em alguns locais, né gente. Eu acho que eu não posso carregar ela nas escadas. É, eu não posso. E eu tenho que jogar elas na... Nos buraquinhos... Específicos. Por quê? Porque aqui... Aqui é um deles, por exemplo. Porque ele vai congelar a sala que tem embaixo. É, né. Vai esfriar a lava, né. Aí eu vou poder passar. Eu tenho que fazer em todos. Aí fica sólido ali a lava. Eu consigo passar sem levar dano. Nossa. Aqui já tem a chave. Eu já posso destrancar aquela... Aquele bloquinho, né. Olha só que conectou aqui. Que legal. Aí deixa eu... É. Mas só... Só... Deixou sólido aqui, né. Que na... Nas outras partes não ficaram. Então eu tenho que... Trazer uma pedra de gelo... Pra outras áreas. Então vamos levar. Eu só posso levar um por vez. E eu consigo levar ele comigo no carrinho. Aqui tem um... Tem um lugarzinho pra eu jogar, né. Aham. Aqui. Tá. Vamos abrir aqui. Peraí. Eu preciso abrir isso aqui primeiro. Eita. Não tô conseguindo. Peraí. Ué. Porque não tá vendo. Nossa. Eu tive que empurrar o bloco estranho. Ok. Joga aqui. Ok. E agora eu tenho esse carrinho. Eu preciso pegar outra pedra daquela de gelo. Vamos lá. Pra eu poder jogar aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Ahn. Aqui eu... Vou mexer nisso aqui, né. Certo? Agora o trailer trocou aqui a direção. Agora eu vou por baixo. Dá pra eu... Me jogar ali agora. Já não. Eu acho que tem mais algum lugar. Eu acho que tem mais algum lugar. Se eu não me engano tem Acho que tem Agora eu não sei Ok Eu vou descer aqui Vamos Tá, ainda tem lava aqui Olha só ali Mas deixa eu ver Eu provavelmente devo encontrar alguma coisa Que vai me ajudar aqui Sei lá, uma chave, alguma coisa Ele tá na sala do chefe E eu vou precisar Dar a chave do chefe Eu não sei se eu já peguei a chave do chefe E de uma chave pequena Não, eu não peguei a chave do chefe ainda Tem essa escada aqui Num local bem estranho Ah, sim Essa parte Ok Aquele baú que eu não peguei antes, né Ele tá por aqui Deve ser a chave do chefe Pela dificuldade Ah, não É uma chave De fato Mas Tudo bem Eu vou precisar dela mesmo Então Tá tudo certo Eu posso abrir ali Mas de nada adianta eu abrir ali Porque eu não tenho a chave Mestre ainda, né Deixa eu dar uma olhada no mapa Não, eu tenho sim Como assim eu não tenho? De onde eu tirei que eu não tenho? Tô ficando cego, tá ligado? É, e tem uma parte com lava ainda lá embaixo Que tá me incomodando Mas não tenho mais baú Eu acho que eu não posso me jogar aqui Eu não vou cair na sala de baixo Porque Sei lá O jogo não quer que isso seja assim Ah, agora eu tenho que dar um jeito de descer lá, né E pra descer lá Eu vou precisar daquele carrinho ali E de uma pedra de gelo O carrinho tá lá do outro lado Vou ter que dar a volta Eu já passei por aqui Ah, cadê o carrinho? Não era pra ele estar aqui? Não entendi Será que ele resetou a posição? Porque eu... Não faz sentido Tá, lá vai eu descer de novo Tá, e se eu vim pra cá? Aqui É, aqui que eu tenho que jogar mais uma pedra dessa Ah, ali o carrinho Tem um carrinho aqui Então eu vou usar esse aqui pra ir pra cima Pra subir Minha nossa Porque eu fico escorregando Eu não consigo desviar dos golpes Ok Tá, mas e aí? Tem que ter uma ordem certa aqui Dessa escada aí É, eu tenho que trazer outro carrinho pra cá, né Porque senão eu não avanço Estranho, né Ele ficou em algum lugar Eu tenho que achar ele Ah Não, não é aqui Onde será que tá? Esse aqui? Eu não sei Eu vou continuar indo pra cima aqui Ah Ah, aquele aqui Ok Agora eu vou ter que viajar De volta Tudo isso aqui E vamos levar a pedra de gelo com a gente Que bom que eu dividi aí Essa dungeon dos vídeos Porque ia ficar muito longo É muito vai e volta aqui Por causa desse puzzle Eu gosto dele Eu gosto desse puzzle Mas Ai É complicadinho, né Ele toma um tempo Ok Agora sim eu posso Solidificar a lava lá embaixo Ei, 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 ei Ah, tchau Beleza Beleza, ma Tudo congelado aqui Agora sim Agora sim Agora sim eu posso seguir aqui Por essa parte aqui Abrir ali Ah Essa fechadura aqui Ah Deixa eu só pegar um coração aqui Alguma coisa Semenes de pegas O jogo tá me dando Algumas sementes aqui Ok É a medusa E vamos lá Acho que eu tenho que usar as sementes nela Ah, ela petrifica Claro que ela petrifica a medusa Você joga a semente nela Ela Ela cai no chão E você acerta Ela com a espada É bem simples Só que nem sempre dá certo Tem altos raios Altos lasers Eu causei dois hits Nela Enquanto eu estava petrificado Que curioso Foi até fácil Mais um coração E olha só Ficou comprimido A janela de corações Ali em cima Não de coração Mas dos itens Se vocês voltarem atrás Vocês perceberam que Deu uma empurradinha Pra esquerda Por quê? Porque apareceu um coração extra Ali na 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 linha Na linha dos corações São Quatro Eu tenho oito corações Na horizontal Agora Antes eu tinha sete Na horizontal E é E agora Só está faltando Alguns Dois Pedaços do coração Pra completar tudo Que adivinha só É o da maple E o da árvore Daquelas árvores Que a gente Planta e tal É basicamente Sorte Ok Mais uma essência Da natureza Aí Coletada E agora A gente Sim Pode Enfrentar O Anox O General Anox Mas Tem algumas coisinhas Que eu gostaria De fazer Antes Aproveitar Que a gente Tem tempo Pra fazer Algumas Delas Link Vocês Já tem As oito Essências As mudanças Das estações Me preencheram Com o meu Poder Original Eu tenho Algo Pra dar Pra você Então Venha me ver Aí Vai me dar A semente Pra Entrar Lá Na Dungeon Lá Do Cara Do Nox Spin Ok Eu Peraí Por que eu não faço Esse daqui É mais rápido Ok Vila Vila Horon Horizon Lá Vem a Mê Pô Sofie Abri o menu Aqui Pra ver Se eu tinha Anéis Pra Não Eu já fiz Tudo Já Vamos ver Já pensou Ela Larga o coração Ela Ela Largou Ela Largou O coração Em cima De mim E a Poção Lá Do Outro Lado Mas Eu já Tenho A poção Porque Eu comprei Na noite Passada É Meu Nossa Que sorte Foi Dupla Sorte Aqui Não Sei Nem O que Dizer Nossa Tudo Que Me Resta Eu Consegui O Último Coração Das Árvores Né Peraí Me Dá Uma Lista Aqui De Anéis Pô Tô Sentindo Falta Daquela Caixa De Cinco Tudo Bem Esse É o Que Dobro De Minerinhos De Pipita Eu Não Vou Precisar Mais Eu Acho Eu Vou Pegar O Gacha Ring Não Não Sei Qual É O Gacha Ring É Gacha É Que eles Chamam De Gacha Eu Acho Que É Esse Daqui Não Eu Sei Que Eu Tenho Esse Anel Gacha Ring Aqui Cresça Grandes Árvores Gacha Ao que Parece Anel E plantar Uma Semente De Gacha Existe Locais Que Tenham Maior Chance De Raridade Junto Com Esse Anel Aumenta Muitas Chances De Conseguir O Coração Deles O Problema É As Sementes O Local Onde Se Plantam As Sementes São Difícil Acesso As Raras Link Você Finalmente Reuniu Todas As Oito Essências Da Natureza Você Se Tornou Um Verdadeiro Herói Que Compreende As Essências Da Que Tudo É Para Todos Daqueles Que Vivem É Pegue Essa Semente Aqui Uma Semente Gigante E Você Deve Penetrar As Forças No Link Primeiro Você Deve Derrotar O Nox General Da Escuridão E Salve Oráculo Das Estacionais Din Com Ajuda De Din Talvez Você Possa Alcançar Twin Rova Twin Rova Boa Sorte Link Mas que herói Ah é o Anox Falando Pensei que era as bruxas É o Anox Apareceu no começo E só apareceu agora Venha se você se atreve Link Se você é o tão chamado herói Então Seu herói Não é É páreo Para os meus poderes Da escuridão Link A última Última Último A última Prova Chegou Vá para o norte Para as ruínas Do templo Que estão Envolvidas Em escuridão O Cachalo De Onóx Está lá Por favor Traga de volta De insegurança Você Entende As essências Da estação E das eras Que a proteção Da triforce Esteja com você Ok Ela curou a minha vida Ok Legal Elas ficam aqui Agora E com isso E com isso O que vai faltar Anéis Que Não sei se eu vou pegar todos Já disse Lá no comecinho Eu disse Que eu não sabia Se eu ia conseguir pegar tudo Aqui tem uma semente gasta Já pensou Ver o coração Olha Veio 200 rupis O que é uma coisa rara De vir também Mas eu tenho que plantar Em algum lugar Deixa eu ver se eu vou Ih Cadê o prefeito Aqui Ele não está aqui Eu sei que ele vai me dar Uma Um código Ele achou um lugar Ele achou um lugar Um lugar bom Para plantar Então ele está bem feliz Onde será que ele foi parar Onde será que ele foi parar Eu só tenho que saber Eu só tenho que saber Onde eles estão Eu só tenho que saber Eu só tenho que saber Eu vou levar ele para o age Não se preocupe Eu já vim aqui Peguei o item daqui Sei lá Tem que colocar Primavera ali Até que eu não lembro Eu vou ver isso depois Agora Agora Eu estou lembrando De uma personagem A menina do Qual é o nome dela Agora A menina que me deu a pá Lá no começo do jogo A menina que achou Que eu era o papai noel E tal Eu acho que tem Um NPC lá dentro Que vai me dar um código Eu não tenho certeza Deixa eu ir lá Dar uma olhada Que aí eu já me adianto Ah é O nome dela é Holly Pelo menos é o que diz Aí na internet Holly Christmas Ah mas aqui é verão agora Ah Ok Basta Colocar inverno Eu acho que eu só consigo Entrar na casa Dela no inverno Ah sim A Holly é a menina de cabelo verde Agora que eu paro pra pensar Ela é igualzinha A princesa Zelda Sprite Só que o da Zelda Tem um cabelinho amarelo Né E uma coroa Ok Oi Link Posso perguntar algo pra você? Eu quero te dizer Um segredo Tocante Né Comovente Para os autores Do meu livro favorito Os autores são Os gêmeos que viviam Na cidade Sibrina Não Simetria de labrina Sibrina Mas o livro foi escrito Há muito tempo atrás Eles podem ter sumido Ok Ok O segredo é Uhum Entendi Entendi Eu não preciso anotar ele agora Basta eu Ir lá na Farora Que ele ficou registrado Lá no livro dela Ok Menina Eu entendi Entendi Esse aqui é o único NPC que eu lembro Onde fica Né Com os códigos Ele aparece aí Depois de algum Alguma dungeon Que eu ganho Que eu venço Não lembro qual Mas é uma dessas últimas Talvez ela já Estivesse disponível Mas Pelo fato De ser um local Bem remoto Aqui Um pouquinho De difícil acesso Fico com preguiça De vir Confesso pra vocês Ok Então Vou usar aqui A minha Semente de teletransporte Um bom lugar Para fazer a plantação Caramba Aqui Norte Haron Por aqui Perto Tem Tem um bom lugar Na verdade Não por aqui É perto do local Onde a gente estava No templo Eu não lembro Se eu subia ali Olha onde tem Essas duas arvorezinhas Eu tenho que ver depois Se alguém Puder dizer aí Nos comentários Eu vou dar uma olhada Amanhã Se alguém lembrar Mas não precisa não Sei lá Eu mesmo vou dar uma olhada É só se vocês lembrarem Não é pra vocês Irem lá atrás E perder o tempo De vocês Só por causa dessa Minha pergunta Aliás Eu posso ver Isso em off também Ah Ai Tá O caixado do Nox Eu posso entrar ali agora Mas eu não vou fazer isso agora Eu vou deixar isso pra depois Porque eu tenho coisas A pegar ainda Também vamos fazer a dungeon secreta É A dungeon que Aparece só porque eu venci o Aegis primeiro Também ela existe no Season Quer dizer Estamos no Season No Aegis Se você zerar o Season primeiro Eu lembro que eu consegui Esse coração aqui Uma vez Mas talvez não seja o melhor local De se conseguir Aqui Tá vendo Eu vou plantar aqui E vamos torcer pra que dê certo Aí se eu não conseguir Não tem problema não Porque Eu vou considerar como 100% O fato De que eu sei onde tem Todos os corações Porque É aleatório né Eu tô com o anel equipado Não Agora eu vou equipá-lo Planta Aí depois de algum tempo Você matar alguns inimigos Ela vai crescer Vai virar uma árvore E Vai dar os seus frutos Uma coisa que eu sei Que é possível fazer É dar um save antes E load E Talvez Resete a RNG Isso acontece também O problema é que Onde eu salvo aqui E eu continuo Dessa caverna É o mais próximo Ou eu posso usar um save state Já que eu tô no emulador Mas pra quem tá jogando aí no Sei lá Por outro método E não dá pra fazer isso É vocês que sabem Ok Tem mais um localzinho Pra eu ir visitar Antes de fechar o vídeo Esse bloquinho cinza ali Eu acho que é uma ilhazinha No meio do nada Também é um bom lugar Pra eu plantar essas árvores Essa ilhazinha Pequena ilha Tem um localzinho Pra eu plantar semente lá Eu sei que ela exige Aqui ó Tá vendo Eu nunca tinha vindo aqui Não é necessário Claro que eu já vim Em outras vezes Que eu joguei Na minha vida Mas Enfim Aqui Tá equipado Ok Vou plantar aqui também Aqui parece ser um bom lugar Pra gente plantar As sementitas Aqui ó Tem esses cogumelos aqui Tem um localzinho ali À direita Que eu não sei se eu fui E eu tenho que subir aqui também Eu tenho que colocar verão Agora eu realmente não lembro Se eu já passei por aqui e tal Eu vou ter que ver Em off Pra gente não ficar perdendo tempo Eu quero fazer a dungeon extra Quero passar os códigos pro ex E trazer os dois ex pra cá também Então é isso Eu acho que eu vou parando por aqui Eu pego os códigos no próximo vídeo Faço a dungeon extra Se tudo der certo E se der ainda mais certo Eu consigo o coração O último coração Ok? E os anéis né Tem muito anel pra gente pegar ainda Eu acho Por exemplo Tem um anel que ele me dá Depois de Eu ter feito A praise em 100 anéis Se não me engano 100? Eu não lembro se é 100 Tem bastante aqui Mas eu tenho que conseguir mais anéis Tem anéis que eu só vou conseguir Nesse jogo Porque os do outro Eu acho que eu já consegui tudo Caso eu não tenha conseguido Eu posso pegar lá Passar esses pra cá Pra lá Eu e os que ficaram por lá pra cá É Eu sei É estranho Mas eu consigo completar essa coleção Tranquilamente Não tão tranquilamente Porque é muito aleatório Bom, mas enfim Já me enrolei bastante Eu vou ficando por aqui Pessoal Espero que vocês Tenham gostado O meu canal Tá aí na descrição E a gente se vê aqui Na Elixir Clássica No próximo sábado Com mais Delenha de Zelda Oracle of Seasons E galera Valeu Até mais Tchau, tchau